Este capítulo é um convite, um encorajamento a confiar em Deus e não em nós mesmos. Deus começa dizendo, eu não me afastei de vocês, eu não me divorciei de vocês. Então, por que vocês estão longe de mim? Vocês estão perdendo porque somente eu tenho boas palavras para vocês. Mas somente eu tenho as orientações certas para vocês. As palavras mais tocantes estão no verso 9, quando estamos em paz com Deus. Não há nada, nem ninguém que nos condene. E o capítulo termina com um apelo dramático. Confiemos no Senhor, ponhamos a nossa esperança em Deus. Está você longe de Deus? Está você precisando de se aproximar mais de Deus? Aproveite este momento, saiba que Deus nunca esteve longe de você. Estar com Deus é estar com o melhor defensor, pois estando ao lado dEle, ninguém poderá nos condenar. Obrigado Deus por teu perdão e por nos receber. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.